Eu faria tudo E depois te amar de um jeito tão gostoso Tocar o céu sem sair do chão Te amo tanto, tanto, tanto que nem sei dizer O quanto é tanto, tanto, tanto é só você querer Venha comigo ser feliz, você tem que saber Que nem até o céu e o mar, nada é maior Te amo tanto, tanto, tanto que nem sei dizer O quanto é tanto, tanto, tanto é só você querer Venha comigo ser feliz, você tem que saber Que nem até o céu e o mar, nada é maior Que meu amor por você Eu faria tudo, mudaria o mundo Só pra ter o seu amor Como eu queria ter você comigo Pra sentir o seu calor E beija sua boca pra sentir seu gosto Provar o mel da sua paixão E depois te amar de um jeito tão gostoso Tocar o céu sem sair do chão Te amo tanto, tanto, tanto que nem sei dizer O quanto é tanto, tanto, tanto é só você querer Venha comigo ser feliz, você tem que saber Que nem até o céu e o mar, nada é maior Te amo tanto, tanto, tanto que nem sei dizer O quanto é tanto, tanto, tanto é só você querer Venha comigo ser feliz, você tem que saber Que nem até o céu e o mar, nada é maior Que meu amor por você Que meu amor por você Que meu amor por você É eu 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 A CIDADE NO BRASIL